Clima de enterro, cadê alguém pra falar vamo pôrra? Ô meu amigo, eu tô cansado irmão. Eu fui pro Rio de Janeiro, fiquei vendo o jogo, depois eu tive que fazer a porra do Donos da Bala. Tô há quatro anos nessa aqui, não vai ter vamo pôrra hoje não irmão. Talvez amanhã.